Você já parou para pensar por que alguns têm tanto sucesso e outros não, se todos têm o mesmo número de horas no dia? O livro A Única Coisa, de Gary Keller, traz a resposta. O autor, um executivo, percebeu que toda vez que tinha sido bem sucedido, havia focado numa única coisa, e quando tinha fracassado, não havia se concentrado o suficiente. A teoria dele diz que os resultados extraordinários estão diretamente relacionados com o foco. Quanto mais específico ele for, maior o resultado. Logo, as pessoas bem-sucedidas são mais simples, pois acabam fazendo menos coisas, porém com mais intensidade. Mas nossa cultura diz o contrário. Quanto mais cheia sua agenda e lista de tarefas, mais bem-sucedido você será. Assim, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, porém não são produtivas. Como o sucesso não vem, ficam frustradas e começam a se contentar com menos. A verdade é que o sucesso é mais rápido e simples do que parece. Ele compara o foco ao efeito dominó. Quando você coloca a peça certa em movimento, as outras acabam caindo em seguida. Logo, só é necessário um grande esforço no começo. O resto acaba acontecendo por consequência. Se você conseguiu criar um efeito dominó na sua vida, vai atingir seus objetivos. O sucesso é sequencial. O grande problema é descobrir como colocar essas peças de dominó em ordem. É o que vamos tratar em seguida. O livro mostra uma correlação muito forte entre foco e sucesso. Com pessoas, a ideia é a mesma. Os melhores têm uma habilidade e uma paixão maior que os demais. E essa paixão faz gastar em um tempo desproporcional treinando, o que aumenta mais ainda essa habilidade, gerando um ciclo virtuoso entre paixão, treino e habilidade. Mas, infelizmente, essa história toda parece mentira, pois fomos criados com alguns mitos sobre produtividade pessoal que dizem exatamente o contrário. Esses conceitos falsos são tão repetidos que acabam parecendo verdade, confundindo nossos pensamentos e nos desviando do caminho. Isso faz o conceito da única coisa parecer bom demais para ser verdade. Mas acredite, aplicar essas ideias no seu trabalho e na sua vida é o mais simples e inteligente que pode ser feito. Portanto, antes de continuar, precisamos nos livrar do senso comum. A primeira mentira diz que todas as tarefas são igualmente importantes. E com a quantidade absurda de tarefas diárias de um adulto, é preciso priorizar. E quem escolhe nossas prioridades somos nós. Mas não fomos ensinados a escolher. Diante de tantos afazeres, criamos listas de tarefas enormes que acabam mandando em nós, em vez de mandarmos nelas. Elas passam a definir as prioridades em nosso lugar. A grande verdade é que uma lista de tarefas mal trabalhada atrapalha. Apenas reúne as tarefas na ordem que foram lembradas. Sem inteligência por trás, se tornam simples listas de sobrevivência e não um trampolim para algo maior. Essa é a grande diferença entre uma lista de tarefas e uma lista de sucesso. Uma lista de sucesso é curta, possuindo as tarefas mais impactantes. Aplica o princípio de Pareto. 20% dos esforços causam 80% dos resultados, provando que nem todas as tarefas são igualmente importantes. Apesar de doloroso, sempre é possível encurtar mais sua lista de tarefas, deixando apenas o essencial. Até quem sabe chegar a uma única tarefa, levando o princípio de Pareto ao extremo. O segundo mito diz que ser multitarefas é melhor do que fazer uma coisa só de cada vez. Mas toda vez que alternamos de tarefas, gastamos um tempo extra focando na nova atividade. E isso consome um tempo e esforço mental precioso, principalmente se a tarefa for complexa. Algumas pesquisas mostram que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos. Em média, gastando quase um terço do dia se recuperando das distrações. Por isso, os multitarefeiros têm a falsa sensação de que as suas atividades demoram muito. Na verdade, se estivessem em foco, terminariam muito mais rápido. Nós não temos pouco tempo para fazer nossas tarefas. O problema é sentir a necessidade de fazer coisas demais com o tempo que temos. Já imaginou um terço da sua vida desperdiçada com distrações? A terceira mentira é mais surpreendente ainda. Você já deve ter ouvido falar que o sucesso requer muita disciplina. Pois é, isso é uma ilusão. Na verdade, não precisamos de mais disciplina que temos. Só precisamos entender o poder que um hábito formado tem para nos carregar. Quando trabalhamos de forma focada em algo prazeroso, essa coisa se torna um hábito. E o que antes exigia disciplina para ser feito, agora sai naturalmente. Trabalhamos em cima de uma tarefa. Depois a tarefa começa a trabalhar por nós. Tendo disciplina, nós carregamos nossas tarefas. Mas tendo um hábito, são as tarefas que nos carregam. Uma lista de afazeres pequena exige menos disciplina que uma grande. O sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. O truque é escolher o hábito certo e reunir a disciplina suficiente para estabelecê-lo. Depois disso, as coisas começam a fluir naturalmente. Outra mentira diz que a força de vontade sempre está à nossa disposição. Para provar o contrário, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford separou 165 estudantes de graduação em dois grupos. O primeiro grupo precisava memorizar um número de dois dígitos. O segundo grupo precisava memorizar um número de sete dígitos. Na saída, podiam escolher entre dois lanches, um bolo de chocolate ou uma salada de frutas. Entre os alunos que memorizaram os sete dígitos, a porcentagem de escolha pelo bolo de chocolate foi o dobro em relação ao primeiro grupo. Sabe o que isso significa? Os que precisaram se esforçar mais para memorizar perderam parte da força de vontade durante o experimento. Ela funciona como um músculo ou uma bateria de celular. Quanto mais usada, mais fraca. Por isso, é essencial usá-la pela manhã, quando está em alta. Não faz sentido reservarmos a primeira hora do dia para pagar contas e o fim da noite para fazer o mais importante, como estudar para uma prova. A essa altura, sua força de vontade estará tão fraca que será difícil resistir à tentação de fazer outra coisa. Se quiser aproveitar o máximo do dia, faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo, antes de gastar sua força de vontade. A quinta mentira diz que precisamos ter uma vida equilibrada. Mas numa realidade onde você vai abandonar coisas não essenciais e se concentrar numa única coisa, é impossível ter equilíbrio. Coisas vão deixar de ser feitas e algumas madrugadas terão que ser passadas em claro. Não há nada de equilibrado nisso. Se tem uma coisa que não encontramos na história de homens de sucesso, é uma vida equilibrada. Todos dedicaram tempo desproporcional em algo importante para eles. Equilíbrio tem a ver com meio termo. O problema de viver no centro é que você estará impedido de se comprometer com algo. Na tentativa de cuidar de todas as coisas, tudo acaba feito de qualquer jeito. E nenhuma obrigação é cumprida. A mágica acontece nos extremos. O problema é que quando você foca no importante, algo sempre parece ser deixado de lado. Não importa o quanto você tente. Sempre haverá coisas para fazer no final do dia, do mês, do ano e da vida. Tentar fazer tudo é furada. É preciso saber conviver com a sensação de desequilíbrio. Ao invés de equilíbrio, deveríamos buscar uma vida balanceada. A ideia de balancear é que você nunca vai longe demais a ponto de não conseguir encontrar o caminho de volta. É a diferença entre um castelo de cartas e uma cadeira de balanço. A cadeira possui diversos pontos de equilíbrio e uma maior margem de manobra. A última mentira talvez seja a mais sutil de todas. Ela diz que coisas grandiosas são ruins. Ser rico, bem sucedido e conhecido é ambicioso demais e vai te destruir. Mas se você teme o grande sucesso, vai evitá-lo ou sabotar seus esforços para alcançá-lo. O sucesso intimida as pessoas, pois elas pensam que é difícil chegar lá. E conquistá-lo também pode trazer uma série de outras dificuldades, como pressão, solidão, doenças e estresse. Mas na verdade deveríamos ter mais medo do medíocre do que do grandioso, pois a simples busca por coisas ousadas nos engrandece. E aprender a lidar com nossas prioridades pode nos fazer ter mais tempo livre do que imaginávamos. O sucesso não traz pressão, solidão, doenças ou estresse, mas a falta de foco que provoca esses problemas. Voltando à questão do efeito dominó e de como alinhar as peças, o livro oferece uma ferramenta incrível e ao mesmo tempo extremamente simples, a pergunta-foco. Essa questão ajuda a definir os objetivos e mostra como chegar lá. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Ela possui três partes. Parte 1 da pergunta. Qual é a única coisa que posso fazer? A resposta deve ser uma, apenas uma entre várias. Enquanto isso não for definido, a pergunta não foi respondida. É importante lembrar que posso fazer é diferente de deveria fazer, poderia fazer ou faria. Parte 2 da pergunta. De modo que, ao fazê-la, mostre o propósito específico do que se pretende fazer. Quando fizer a única coisa, outra irá acontecer. É o efeito dominó. Parte 3 da pergunta. O restante se torne mais fácil ou desnecessário? Quando você faz essa única coisa, o restante passa a exigir menos esforço, ou nem é mais necessário. A pergunta-foco pede que você encontre o primeiro dominó e concentre-se nele exclusivamente, até derrubá-lo. Essa pergunta precisa ser grande e específica. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. O que posso fazer para aumentar as vendas em 5% ao ano? É uma pergunta específica, porém modesta demais. 5% é pouco para uma pergunta dessas. O que eu posso fazer para aumentar as vendas? É amplo e pequeno demais. O que posso fazer para dobrar as vendas? É grande, mas amplo demais. E o que posso fazer para dobrar as vendas nos próximos 6 meses? Essa sim, possui todos os elementos para uma grande pergunta. O que nos faz chegar a pergunta-foco? Qual é a única coisa que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses, de modo que ao fazê-lo, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? A pergunta-foco ajuda a dar um norte para os nossos propósitos. Nossas intenções determinam nossas prioridades, e as nossas prioridades determinam a produtividade das nossas ações. O propósito bem definido nos ajuda no caminho, e também quando chegamos lá, trazendo satisfação. Pessoas que têm muito dinheiro, mas não possuem um propósito, nunca conseguem ficar satisfeitas. Logo, não são ricas no sentido exato do termo. O companheiro inseparável do propósito é a prioridade. Viva com o propósito e saberá onde quer chegar. Viva com prioridade e saberá o que fazer para chegar lá. Propósito sem prioridade não tem poder nenhum. O livro propõe um método contrário ao planejamento tradicional. Os métodos atuais determinam o que deveria ser feito agora para se chegar a um resultado futuro. A definição de objetivos para agora faz o inverso. Determina o resultado futuro para se chegar aos esforços necessários no presente. Funciona da seguinte forma. Objetivo para algum dia. Qual a única coisa que quero fazer algum dia? Depois, objetivo para cinco anos. Com base do objetivo para algum dia, qual é a única coisa que posso fazer nos próximos cinco anos? Depois, objetivo de um ano. Com base do objetivo de cinco anos, qual a única coisa que posso fazer este ano? Objetivo mensal. Com base do objetivo de um ano, qual é a única coisa que eu posso fazer este mês? Objetivo semanal. Com base do objetivo mensal, qual a única coisa que posso fazer esta semana? E por fim, objetivo diário. Com base do objetivo semanal, qual a única coisa que eu posso fazer hoje? E ainda temos o objetivo para o agora. Com base do objetivo diário, qual a única coisa que eu posso fazer agora? E após esse exercício, você está fazendo agora algo que vai impactar no seu futuro? No começo, nós falamos de produtividade, mas precisamos tomar cuidado, pois ela possui quatro inimigos mortais. Primeiro, a incapacidade de dizer não. Um sim deve ser defendido ao longo do tempo por mil nãos. Quando você diz sim a alguma coisa, é obrigatório saber para o que está dizendo não. Então, quanto mais coisas você faz, menos sucesso tem em cada uma delas. Segundo, medo do caos. Quando você foca na sua única coisa, outras pendências se acumulam. Podemos pensar no bloco de tempo como submarino. Quanto mais fundo você se compromete a mergulhar em sua única coisa, mais pressionado você acaba sendo para emergir, para respirar, dando atenção a tudo que você deixou esperando. Terceiro, maus hábitos de saúde. O mau gerenciamento da energia pessoal é um ladrão silencioso da produtividade. Você precisa de saúde mental e física para manter sua produtividade em alta. Um cérebro bem nutrido é igual uma bateria de celular com carga total. Quarto, um ambiente que não te apoia em seus objetivos. O comportamento é contagioso, se espalha facilmente. Você precisa de um ambiente, pessoas e um local voltado para a produtividade, a fim de dar apoio a sua única coisa. Ficou claro agora por que é tão importante e possível transformar sua lista quilométrica de tarefas em uma única coisa? Se você tentar fazer tudo, pode acabar com nada. Se tentar fazer apenas a sua única coisa, a única coisa certa poderá ter tudo o que deseja. As pessoas mais bem sucedidas são as mais produtivas. E as pessoas mais produtivas trocam centenas de tarefas curtas por poucas tarefas longas e impactantes. Até que sua única coisa seja feita, o resto é distração. E aí, está pronto para o sucesso? Você pode começar hoje mesmo a repensar o que tem feito para chegar lá. Quanto mais cedo você começar, antes chegará ao destino final. E aí, está pronto para o sucesso? E aí, está pronto para o sucesso?